Quantos braços são necessários para erguer a nossa Arena MRV? É muita gente que já trabalhou e continua trabalhando aqui. Nessa série, vamos contar histórias, mostrar personagens e, dessa forma, homenagear a todos que colocam a mão na massa para entregar para a gente a Arena MRV mais bonita do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o nosso primeiro personagem dessa série especial, você é o Lucas. Exato, o Lucas Henrique dos Santos. Lucas, mas você é mascarado desse jeito, ninguém vai te reconhecer. É, estou me escondendo aqui do sol. Quantos anos você tem? Eu tenho 27. O que é que você faz aqui na Arena MRV? Eu sou o sinaleiro. Eu dou sinal aqui nas movimentações de cargas. O que é o sinaleiro? Como é que é? Você trabalha com apito, mais o que? Apito, rádio e mãos. Pode mostrar para a gente como é que você faz aí um pouquinho? Não pode apitar não, né? Pode? Vamos lá, vamos ver como é que ele faz aí, gente. Girar à direita, giro à esquerda, subindo carga, descendo carga, abrir o carrinho, fechar o carrinho. São basicamente esses sinais aí que eu trabalho com eles. Você não pode se descuidar um minuto? Momento nenhum. 100% de atenção a todo tempo. E ainda pode ser que seja pouco. Como é que você aprendeu essa profissão? Ah, eu caí nesse mundo aqui da movimentação de cargas em 2015. Quando eu embarquei numa empresa, tive a oportunidade de estar conhecendo essa profissão. Aí eu abracei com unhas e dentes a oportunidade que eu me vi numa profissão que a gente executa coisas grandiosas como essa. Que é estar aqui no estádio, né? Estar construindo o estádio da Arena MRV, que é o estádio do Galo, do meu time do coração. É sem base. Então o Galo está no coração aí desde que nasceu? Desde que nasceu, sem dúvida nenhuma. Vemos já o capacete aí com a coisinha do Galo aqui, né? O capacete, a porta do meu guarda-roupa, a porta do meu armário. Onde eu vou é Galo. Trabalhar aqui, nessa rotina, é uma rotina, tirando o amor pelo Galo, mas a sua profissão é uma rotina pesada, né? Muita atenção, muito cuidado. Sim, sim. Eu costumo falar que o desgaste psicológico costuma ser maior do que o desgaste físico. Porque nós somos encarregados aí de uma responsabilidade muito grande. Que é estar levantando aí, fazendo ensamentos e montagens de toneladas, né? Então, a gente tem que estar sempre com a cabeça boa, né? E 100% focado nas operações para estar tudo acontecendo dentro dos conformes. Há quanto tempo que você está na obra aqui? Aqui dentro da Arena MRV eu estou cinco meses. Como é que é ver subindo e ela crescendo, 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 crescendo? Como é que é isso aí? Nossa, é muito emocionante. É muito emocionante. Cada dia que passa, ver cada banco, saber que eu estou fazendo parte de cada montagem que eu faço parte, eu, cada dia que passa, eu me sinto, assim, mais realizado. Não está vendo, tomando forma, criando formato, eu já olho aqui, já imagino, é o campo. Enfim, é muito emocionante mesmo. Quando chega no final de semana, está de folga, vem com os amigos, aí você dá aquela esnobadinha, trabalho lá, estou acompanhando tudo. Ah, com certeza, com certeza. Os meus amigos falam que estão todos ansiosos para estar pronto, né, porque a grande parte dos meus amigos também são atleticanos e a gente está todo mundo ansioso para estar aqui na arquibancada aí, pulando e gritando galo. Casado, solteiro? Sou casado, é assim, juntei. Juntei, tenho um filho de 10 meses lindo, maravilhoso, atleticano, desde que nasceu, já saiu da maternidade vestido no galo. Então seja bem-vindo o Ravi, a sua família e boa sorte aqui no trabalho para todos nós. Muito obrigado, viu? E aqui é galo.